Música 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 E quando me lembro O coração sofre Porque eu lloro Ao recordar os besos Que eu te li Ai, mulher E para esses amantes E para os meus irmãos Vamos a bailar, mestre Bem-vindos, bem-vindos Buenas tardes Sim, vamos a estar chegando Que está na sola Con canção Canção Vamos a estar chegando Vamos a estar chegando Mario Fins, é bem-vindos Vamos a ficar mais fácil Vamos a estar chegando Vamos a estar chegando Vamos a estar chegando E dizer Vamos a estar chegando 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 Música 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 Música